A minha cidade não tem mangueiras, salgueiros, portelas. A minha estação primeira é onde eu espero o trem. A minha cidade não tem mangueiras, salgueiros, portelas. A minha estação primeira é onde eu espero o trem. Camisa verde e branco abençoada, abençoada na evolução. Portão, pondo, soma, nação, portão de ouro, rosas de ouro. Portão do chão, a minha cidade seduz, a rata levanta e conduz. Um povo sedento de luz, consolação. Sambando noite e dia desvairada, na batucada da construção. Pouco, lugar, ou minha aurora, angélica ou custa senhora. Do sonho, do asfalto e da tradição. Ter o chimate de favela, mangueira, salgueiro, portela. Foi ela a primeira é minha estação. A minha cidade não tem mangueiras, salgueiros, portelas. A minha estação primeira é onde eu espero o trem. Império de canteiros, mestres, salgueiros, mestres, salgueiros. Ou abre alas na contramão. Do céu, gaviões e dragões, a guerra de ouro, trazem um tesouro, uma oração. A minha cidade é um trem, que arrasta quem vai e quem vem. É feita do amor e do bem, com tradição. Concentração, concreto, flores de fumaça, a pérola negra que ingressa. Recebe um aplauso da multidão. Ter o chimate de favela, mangueira, salgueiro, portela. Foi ela a primeira é minha estação. A minha cidade não tem mangueiras, salgueiros, portelas. A minha estação primeira é onde eu espero o trem. São Paulo, teu cenário é uma beleza. Lá vai o meu marquinho doida. Lá vai o meu marquinho. Mais um dia entramos na água, navegando de mansinho. Mais um dia entramos na água, navegando de mansinho. Peço a bênção pra Deus, Pai. Oxalá, meu Pai Xangô. E licença, Janaína, que protege o pescador. Peço a bênção pra Deus, Pai. Oxalá, meu Pai Xangô. E licença, Janaína, que protege o pescador. Oh, 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 oh. Julená, meu Pai Xangô. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Essa raza é pra curar. Malvulha de indício por. E voltando ao alto mar Carregado de amor Essa raza é pra curar Malvulhando e de sabor E voltando ao alto mar Carregado de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchanaína, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchanaína